Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. A graça redentora é a luz de Deus manifestada ao mundo, cheia de amor, de compaixão, de misericórdia. Tirou os filhos convertidos das trevas, os filhos arrependidos de seus pecados, de toda a escuridão, de toda a incerteza. A graça se manifestou por intermédio de Jesus Cristo. O favor que não merecíamos, porque era indigno cada ser humano de receber o que recebeu. Por isso a graça é chamada de o favor imerecido. Confirmou-se no sacrifício lá na cruz, onde o nosso Senhor Jesus foi morto. Sofreu morte atroz. Naquele momento, o véu foi rasgado. Através da morte de Cristo, a vida chegou até nós. Estávamos presos e morrendo no pecado. Mas o Senhor tomou os nossos pecados, levou sobre si, inclusive, as nossas dores, as nossas enfermidades. Agora, a luz que alumia o mundo, nos alumia também, porque estamos em Cristo. Nascemos para Ele. Revivemos, ressurgimos para a vida, através do santo batismo. Antes de conhecermos a Cristo, de sermos salvos por Ele. Nessa terra, vivíamos para o mundo, mas caminhávamos mortos para Deus. Agora é o contrário. Morremos para o mundo, caminhamos vivos para Deus. Fomos resgatados, tirados da morte. Glória a Deus. Por isso é feita a pergunta. Ó morte, onde está agora o teu aguilhão? A graça não veio de nós. É dom de Deus. A alcançamos mediante a fé. Não por nossas obras. O único que merece crédito em tudo isso, é Jesus Cristo, por seu sacrifício. Nunca homem nenhum baterá no peito e dirá, fui salvo pelas obras. Não vamos, portanto, agora nos vangloriarmos. Nesse processo de salvação, toda honra, toda glória pertence ao nosso Deus. Trazendo essa mensagem, eu te peço, olha só que obra linda Deus fez, enviando Jesus Cristo na terra. O verbo se fazendo carne. Tudo para demonstrar o grandioso amor que Deus tem por você. Antes de você desistir da luta, da batalha das guerras, lembre-se desse amor, um amor indescritível, um amor indestrutível, do qual ninguém, nenhuma outra criatura, jamais nos separará. Pela graça você será salvo, entrará nos céus. Pela graça você vencerá a tudo que se levanta contra você aqui na terra. Glória ao santo nome do Senhor. Pela graça o Senhor, o teu pastor, preparará uma mesa farta na presença dos teus adversários e você jamais ficará confundido e envergonhado. Pela graça, aqui na terra, neste mundo, diante dos teus adversários, dos ataques que você sofre, o Senhor será o teu escudo e o teu broquel. A nada temas, você já é mais do que um vencedor. Então, mesmo que o momento não seja fácil, dá a glória a Deus. Você tem a graça do Senhor dentro do seu coração. Pela graça somos salvos. Pela graça teremos vitória. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.